O Brateado Vamos Beat é do drol, o mano não é do Gaia Tanto batu que nem toco na banda Nuda rebola, inclina, levanta Tá me da blue, mas eu só quero fanta Controla só que eu vou fazendo beat Como o Ramed, mas nem da cantina Olha esse nigga, tá me pedifito Tipo Naruto, mo flow multiplica Já tô bem grosso, dizem que tô fino Pro bailarino, sou espeta pepino Já me confundem com seu suportioli Sempre legal, hoje nem é domingo Baby, quer fruta, só coma nanas E digo, vai no volta, é que um gajo sopera Mesmo sozinho, levanta, tropeira Porque hoje a vida aqui, ninguém me supera Meu flow vos queima, tipo, sou do zango E o nosso super quero que eu canando Acho que eu devo ser o João Lourenço Porque as nigga, sou teu exonerado Sou do Empelar, mas dizem, sou da Unita Tipo Sabino, sou teu massacrado Baby, dá um corpo por causa do iPhone Só que a maçã eu já tenho cortado Tipo Atlântico, sou bem pacífico, físico Mas me confundem com químico Tipico, mas o monso Tipo um...